MÚSICA 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 Acendo um beck e fundo Não consumo aquilo que me consome Dá-me a partir do acordo que eu sumo Eles tentam, nunca vão ser meu cone Acendo um beck e fundo Não consumo aquilo que me consome Dá-me a partir do acordo que eu sumo Eles tentam, nunca vão ser meus cone Sinceramente eu creio que ser transparente É o mais chique e elegante possível de ser Mas mesmo assim eu vou lançar várias correntes Com os emblemas no pingente possível, não vê? Vários se apeguem e dá o pé, mas não vou fraquejar Quero dinheiro e melhoria uma vista por uma Sagacidade pra ir com riqueza azotar Agradecer todas as vezes e sempre que acordar Então vai, comunica lá que aqui sobra a disposição E ela fez pra essa casa do primeiro milhão As pancadas da vida é o que formou um campeão E via no seu cu o prêmio de consolação Com a maldade que eu me criei hoje eu quero a distância Com o que é bom eu aprendi qual era a importância Fiz ser real no mundo e ponto cheio de ganância E as vezes nos frascos, mas sempre as melhores fragrâncias Se pessoas viram produto só o mercado gosta Tirando a base da propaganda enganosa Pelo meu sonho eu continuo tocando minha obra Nós é os cara do momento e o PH confirma a história Minha ambição é juntar vários milhões Voar sem tirar os pés do chão Sonhar pra ter realização Ver que o que plantei não foi em vão Isso aqui nunca foi só por cifrão Descarrega o sentimento e emoção Já vejo minha mãe numa mansão Vou lutar até pifar o coração Olha só como o mundo gira luta Das casas de chão eu deixei vazia Minha voz busca um carvão Pra em casa ter chuvas que eu fiquei rico Cê deu mudo vida quando eu subo no palo Eu já até pensei em parar só Eu ia me prejudicar Mantive forças pra lutar por isso eu tô aqui Os acha que é só contar Gozar, gastar dinheiro Mas não sabe o que se passa na mente de um MC Que ainda é desacreditado Eu vou ajudar os necessitados Adorei pra Deus, ele me ouviu tirar a maldade de perto de mim PH Rari no feat é difícil até de pensar Por isso que eu chamei o DJ e nessa eu vim de free Pela minha família eu mato e morro Atrás de um homem eu vi um menino que teve que engolir o choro Todos os anos na pita ainda sou menino novo Não me canso atrás de dinheiro que é meu estar por vir Minha ambição é juntar vários milhão Voar sem tirar os pés do chão Sonhar pra ter realização Ver que o que plantei não foi em vão Isso aqui nunca foi só por cifrão Descarrega o sentimento e emoção Já vejo minha mãe numa mansão Vou lutar até pifar o coração